Para que remita a esta casa, os pedidos de informações, quais são as especialidades que a UPA e a Policlínica Estefânia de Farias disponibilizam para o atendimento da população. Número de consulta, tanto semanal como mensal, por cada especialidade. Quantidade de exames de imagem, como ressonância, rauxilha, ultrassonografia, tomografia, são ofertados pela Secretaria de Saúde do município e do estado. A gente sabe que a Secretaria do município tem coisa que não regula, como ressonância, tomografia. Isso é regulado pelo estado, mas é a prefeitura que marca. Bomba disse que pretende com essas informações solicitar à prefeitura de Surubim a ampliação de médicos especializados na cidade ou que se faça um mutirão para atendimento de urgência. Porque a gente tem recebido diversas reclamações de pacientes que vêm querer consulta com neuro. Raio-X estava com dificuldade porque deu um problema, foi resolvido. Ultrassonografia, o pessoal também tem chegado aqui e nos procurado dizendo que tem muita dificuldade. A questão de parecer cardiológico também. Se tiver a demanda muito grande, que a prefeitura veja uma forma de contratar outro profissional. É o até mesmo que está atendendo, que aumente mais o atendimento. Faça um mutirão, como falou a Ivete e a Anambel. Para que a fila não fique tão grande na espera, porque às vezes se precisam de atendimento para que sejam feitos os exames para cirurgia e às vezes se perdem alguns exames que são feitos pela espera do outro.